Vamos jogar, vamos jogar Free Fire, vamos jogar Vamos jogar Free Fire, vamos jogar Vamos jogar Free Fire, vamos jogar Vamos jogar Free Fire Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Depende, nós tá com pau Baby, tell me, how did you get so Cold enough to chew my bones Feels like I don't know you anymore Vou te contar o que o Toruco fez O que que é troca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chur Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só com a É, faz bater Então menina, se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Masoquista, sua piranha Tapa na bunda me pede Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá capa Me chamando de piranha Sou piranha assim, mas só em cima da sua canha Fora do abate, mata postura de pão Era apaixonente Quero te dar o galo Chama o teu fogo, malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder com os queridinhos Queda, profissão, perigo O tele te acionou Pra fuder no carro, bicho O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Joga pra hipnotizar Pronto pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado, masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado, masoquista Vem As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Eu tô chegando Prepara seu coração, vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chama Eu não vou botar no chão Eu não vou botar no chão Eu do PayPal Eu não vou botar no chão Eu não vou botar no chão ORGEN Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock Balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock, balança, Glock Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com carinho Sozinho não fico não Cansei de me apegar Fica só, que é melhor Se me apaixonar, que tá mais pior Se tomar focado em uma só Baile, baile do cingado Doze, doze, mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gastar doa Com doze, doze, doze Garrafa de uísque, doze bala Doze, doze, doze piranha Jogar no baile doce Doze, doze, doze Baile, baile do cingado